Está aí, live! Ok! Tira o som... Boa noite para quem nos vê! Seja bem-vindo! Pode ser boa noite, seu amigo! Oi pessoal, boa noite a todos vocês que estamos nós mais uma vez para conversarmos um bocadinho a respeito de doutrina espírita, não é? E hoje estou aqui em boa companhia na companhia do Adilson que é companheiro de tantos tempos de trabalho trabalhamos juntos e fazemos aí uma dupla boa É isso aí, o seu Almeida sempre foi para mim um exemplo para aprender a doutrina espírita muito que eu aprendi foi justamente com ele é um privilégio estar junto com ele aqui batendo pato com você Obrigado Adilson A bola é sua, seu Almeida Podemos começar então? Bem gente nós separamos para hoje um assunto para nós desenvolvermos para conversarmos e a gente gostaria depois de que vocês participassem para nós da nossa escolha, não é? A gente está pensando naquela frase de Jesus que eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai se não por mim isso passa a impressão para as pessoas que talvez não tenham assim um contato, uma vivência uma experiência maior se formos pegar as palavras pelo seu significado direto que somente aqueles que tiveram a convivência com Jesus aqueles que enfim participaram da vida de Jesus é que teriam essa salvação teriam esse encaminhamento seriam salvos para usarmos a expressão, não é? Na verdade quando Jesus fala que ele é o caminho a verdade e a vida ele não está fazendo uma referência a ele pessoa física a ele como um ser humano ele está fazendo referência aquilo que ele ensinava os conceitos que ele tinha enfim, todas aquelas coisas que ele trouxe no seu evangelho que são de uma beleza ímpar coisas que a gente vai vendo vai se entusiasmando vai se apaixonando por aquilo porque a cada palavra que a gente lê é um ensinamento novo que a gente tem ali então é bastante interessante a gente ver que a gente pode estender aquele conceito de que eu sou o caminho a verdade e a vida com certeza nós que estamos na doutrina espírita também poderíamos trazer esses conceitos para dentro da própria religião espírita para dentro da própria doutrina espírita por quanto nós sabemos que a doutrina espírita ela não apenas engloba como ela ainda engrandece esclarece otimiza todos aqueles conceitos que Jesus trouxe nos dando a condição de entender melhor nos dando a chave capaz de fazer com que aquelas frases que às vezes as pessoas ficam perguntando o que será que isso quer dizer o que Jesus quis dizer com isso quando nós pegamos a doutrina espírita e analisamos o evangelho através da ótica através do prisma pelo qual deve passar o ensinamento cristão o ensinamento do Cristo a gente vai ver então que com a doutrina espírita essas coisas se tornam mais fáceis quantas coisas ele disse quantos ensinamentos ele trouxe que a gente pegando a doutrina espírita a gente vê que a clareza disso aí vocês estão lembrados daquela passagem quando Jesus recebe uma visita de Nicodemus foi a noite Nicodemus era uma pessoa influente uma pessoa que tinha autoridade junto ao Sinédrio junto ao templo e ele tinha também dúvidas enormes quanto como seria a vida espiritual como seria o papel que a gente deve desenvolver aqui na terra e ele sabendo de Jesus sabendo das coisas que Jesus falava e fazia ele queria conversar com Jesus queria saber de Jesus quais eram os seus conceitos perguntar para ele como a gente gostaria tanto de poder fazer isso qual de nós que não gostaria de poder ter uma conversa assim franca aberta com o mestre qual de nós não gostaríamos até mesmo com Chico Xavier que que não gostaria de poder sentar perto do Chico e puxar um assunto que as vezes nós temos as nossas dúvidas temos as nossas vontade de aprender melhor aquele assunto e com a presença ou do Chico ou por extensão muito maior de Jesus nós teríamos explicações maravilhosas né mas foi o que Nicodemus foi fazer chegou e foi a noite porque ele não queria se expor porque se alguém ouvisse indo até Jesus iriam com certeza criticá-lo quem é esse que é doutor em Israel e vai conversar com Jesus quem é Jesus para poder ensinar alguma coisa para um doutor do templo né mas ele foi e chegou lá com humildade perguntando a Jesus como é que nós podemos buscar o nosso progresso espiritual aquilo que ele chama de salvação como é que nós podemos estar assim progredir na verdade e Jesus teve aquelas palavras sensacionais é necessário que a gente nasça de novo puxa Nicodemus caiu das pernas ficou sem saber o que falar mas como mestre nascer de novo se sendo homem velho voltarei ao dentro da minha mãe para voltar vou tornar a nascer isso é impossível e Jesus naturalmente teve uma compaixão enorme de Nicodemus e ele falou mas Nicodemus se eu estou te falando de coisas tão simples e você não entende você que é um doutor da lei aqui em Israel que dirá se eu começar a falar sobre para você das coisas espirituais daquelas verdades que eu estou cansado de conhecer eu conheço todas mas você não consegue entender um simples conceito de reencarnação e Nicodemus insistiu por diversas vezes e Jesus tentou explicar para ele de todas as formas o que era nascer de novo quem é nascido do espírito é espírito quem é nascido do corpo é o corpo ou seja o nosso corpo material guarda a relação hereditária com os nossos pais com aquilo que nós herdamos pela herança genética que nós temos mas nós espíritos eternos nós criaturas que estamos destinadas a viajar pelo tempo viajar por todo o nosso progresso espiritual nós temos inúmeras experiências a serem vividas e com certeza quando ele fala que quem é nascido do espírito é o espírito é que nós vamos reviver a cada existência terrena as experiências que o nosso corpo proporciona e ao lado dessas experiências temos também os esclarecimentos quanto a nossa mente quanto ao nosso espírito que vai progredindo cada vez mais vejam que coisa maravilhosa isso é apenas uma pequena faceta daquilo que Jesus falou mas se a gente for pegar e começar a ler texto por texto procurar fazer uma investigação a gente vai ficando cada vez mais maravilhado e apaixonado por Jesus apaixonado por Jesus então é muito importante que a gente leia assim o evangelho às vezes a leitura do evangelho na própria bíblia é um bocadinho difícil devido ao linguajar daquela época as pessoas podem não conseguir entender mas pra isso Kardec teve a brilhante inspiração de trazer nos o evangelho segundo o espiritismo que nada mais é do que uma coletânea de fatos do evangelho em que ele procura explicá-los à luz da doutrina espírita não podemos é um livro de cabeceira o evangelho segundo o espiritismo é um livro de cabeceira não dá pra viver sem ele porquanto ele nos conforta nos consola e nos dá um norte novo uma orientação nova na nossa vida sem dúvida alguma você não acha também Adilson sim eu queria comentar um pouquinho né justamente tema da nossa fala de hoje é justamente ninguém vai até Deus se não for por Jesus né alguns estão vendo aí que eu sou Jesus né eu sou a Deus apareci de Oliveira precisa do outro Jesus que é muito melhor do que eu com certeza infinitamente você veja veja o nosso privilégio Adilson podemos falar sobre Jesus e falando com Jesus hein isso um Jesus com muitas falhas de defeitos mas sem dúvida nenhuma eu acho que o grande ensinamento que Jesus nos trouxe que já tem dois mil anos é que justamente ele consegue nos mostrar um único caminho pro nosso progresso pra nossa evolução de fato nós temos que pensar que aquilo que Jesus nos trouxe que é o amor ao próximo como assim a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas isso nos traz um conhecimento que é muito amplo tão amplo que ainda a gente não conseguiu entender isso completamente e quando eu falo isso eu acredito que não está simplesmente ligado apenas as coisas morais mas sim sobre toda a nossa vida sobre todo o cosmos e sobre todo o universo de fato esse caminho que ele nos mostra ele não faz muito quando o seu aumento estava mesmo falando se referindo a reencarnação quando nós estamos falando da reencarnação nos coloca que a nossa vida é transitória cada vez a gente tem uma situação diferente uma forma diferente de viver e temos experiências diferentes daí então começa a fazer mais intuitivo ainda aquilo que a gente colocou do amor ao próximo para conseguir pois quando a gente olha para o outro a gente querer que aconteça com ele aquilo que o outro que a gente quer que aconteça para nós é que futuramente nós podemos ser justamente o outro a reencarnação um mecanismo que nos permite em várias situações em vários momentos viver diferentes experiências somos ricos somos pobres temos poder somos oprimidos então somente a gente vivenciando essas diferentes experiências é que nos leva justamente a percebermos que esse mandamento essa ideia de Jesus ela é a ideia mais importante pois além disso nós temos juntos de nós o conceito de que todos nós temos um destino o destino de sermos felizes por mais difícil que isso seja a gente acreditar muitas vezes com as nossas vidas como a gente está passando por determinados problemas a gente tem essa certeza que cada experiência que a gente tem faz parte desse modo progresso que ele coloca então exatamente é bastante interessante essa sua colocação não é por quanto a doutrina espírita significa especialmente para mim viu Adilson e acredito também que não só para mim como para tanta gente é que significa exatamente uma orientação uma direção algo que nós devemos perseguir como objetivo na vida lógico que a doutrina espírita vai nos explicar bastante das dificuldades que nós temos desse aperfeiçoamento porque somos uma luta constante contra a nossa imperfeição as pessoas às vezes acham que para a gente ser progredir para a gente estar no caminho certo que nós devemos mudar o mundo mas devemos mudar o mundo sim mas não é o mundo exterior é o mundo interior esse é muito mais difícil de ser mudado porque esse está colocado naqueles sentimentos naquelas maneiras que nós temos de ver a vida e isso se repete a vez encarnação após encarnação solidificando estratificando não apenas sentimentos mas conhecimentos também nós já vivemos experiências em todos os setores quase em muitos setores já vivemos em diversas religiões carregamos conosco uma história carregamos conosco uma soma de aprendizado e a cada encarnação que a gente tem a cada nova vida que a gente experimenta nós vamos somando mais e é nesse somar mais nesse caminhar mais é que nós encontramos as palavras de Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai se não por ele por quê? não é Jesus a pessoa de Jesus mas os ensinamentos que ele trouxe aqueles ensinamentos que estão condidos do evangelho e que são tão bonitos mas difíceis de serem seguidos a gente precisa ter um esforço muito grande é uma luta permanente contra não os outros contra nós mesmos que ainda somos criaturas cheias de problemas cheias de defeitos que precisam ser vencidos precisam ser superados e eu tenho certeza que seria muito legal a gente estivesse lá na nossa sala lá no centro lá no nosso lar conversando assim não é frente a frente com os nossos companheiros de doutrina aquelas pessoas que estão lá conosco trabalhando aprendendo como nós também para a gente poder perguntar e responder perguntar e responder e quando não sabemos responder buscarmos a experiência do outro aquilo que nos falta mas enquanto estamos ainda vivendo esse problema que estamos vivendo de estarmos recolhidos limitados na nossa possibilidade de sairmos e irmos em busca dessas conversações vamos nos valendo deste meio que também é uma maravilha eu nunca podia imaginar que isso pudesse acontecer Adilson É de fato como a gente olha há 10 anos atrás o que nós estamos fazendo aqui seria impossível né há 20 e 30 anos nem sequer parecia filme de ficção sem filme mas é muito curioso justamente a gente está se conectando aqui através da internet né eu estou na minha casa eu estou ali lá na casa dele que fica do outro lado da cidade onde a gente mora e tem pessoas que podem estar do outro lado do mundo assistindo isso vai bem ao encontro daquilo e muitas vezes a gente fala do próprio mundo espiritual e no mundo espiritual as pessoas se conectam a partir das suas contas dos seus interesses então nós aqui materialmente estamos conectando a partir desse interesse de agora esse interesse de falar e discutir um pouco sobre a doutrina espírita e essa evolução material que a gente tem aqui ela também faz parte de impulsionar a nossa evolução moral como o Sr. Almeida disse todos nós trazemos dentro se ainda aquilo que a gente chama muitas vezes de homem velho aquele homem primitivo que ainda tem esse sentimento de egoísmo e raiva de ódio e poder que a gente tem que entender a humanidade para a gente perceber exatamente como as pessoas como foi a humanidade e como é a humanidade né a gente pode olhar a história recente né a gente vê ainda o quanto nós temos essa esse sentimento de barbárie presente pois num determinado momento esse sentimento era fundamental para a evolução do espírito né quando você tinha que lutar para uma sobrevivência muito antes de nós sermos humanos como somos hoje né esse sentimento de agressividade ele faz parte desse ponto da evolução porém hoje nós já estamos num estágio de evolução que não há mais necessidade de agir dessa maneira nós temos conhecimento nós temos capacidade mas ainda ainda utilizamos isso a gente não se libertou ainda as amarras do passado e esse é o grande desafio e esse é o grande desafio que nós temos por isso que Jesus há dois mil anos já deu como se libertar do passado como se libertar de amando o próximo como a si mesmo e por isso o caminho é justamente baseado nesse ensinamento da doutrina cristã pois como Jesus disse todos os todos os profetas e todos os ensinamentos estão contidos no amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas e a Deus acima de todas as coisas é isso que nós temos que colocar em claro e ainda é muito difícil o homem primitivo na época de Jesus há dois anos atrás não entendeu que éramos nós que estávamos naquela época como hoje passado dois mil anos ainda pouco entendemos interessante interessante Adilson e eu me admiro bastante fico apaixonado mesmo pelo poder de síntese que Jesus tem quando ele dá as suas orientações os seus conselhos não é ele tem uma frase que eu achei maravilhosa são muitas mas essa também ela é ótima ele diz o seguinte nenhuma das minhas ovelhas se perderá ele foi taxativo nenhuma das minhas ovelhas se perderá ou seja todos sem dúvida alguma todos nós estamos destinados ao aperfeiçoamento constante e da nossa aproximação com o progresso e com Deus então quando ele diz que nenhuma se perderá ele já invalida muitas ideias que as pessoas têm os temores às vezes que pessoas têm será que quando eu desencarnar será que eu vou para o céu vou para o inferno e se eu for para o inferno como é que vai ser se eu for para outra situação não é mas a gente sabe que Jesus afirmou nenhuma das minhas ovelhas se perderá ou seja nós podemos ser renitentes no erro podemos demorar bastante tempo repetir experiências às vezes muitas vezes para aprender tal qual os maus alunos acontecem aqui na terra que repetem repetem determinados anos do seu estudo até que se adaptem e aprendam aquilo a caminhar no seu curso nós também somos assim cada encarnação cada vida que nós temos é uma oportunidade renovada da gente dar um passo a frente uma caminhada maior em busca do nosso aperfeiçoamento isso é uma frase que Jesus colocou e que sem dúvida alguma não tem como a gente dizer puxa vida será que aquela pessoa que desencarnou da minha família será que ele está condenado a isso ou condenado aquilo como é que fica essa situação de céu de inferno quando Jesus já foi claro foi bem claríssimo foi transparente nenhuma das minhas ovelhas se perderá vê que coisa legal não é? exatamente pois justamente como Jesus fala disso fala de todos muitas pessoas acreditam que Jesus ou mesmo Deus é apenas um determinado povo que é apenas a quem segue mas essa frase ela fala justamente que são todos não precisa acreditar não precisa conhecer independente disso todos vão todos vão ser salvos todos vão vão se modificar isso que é a coisa mais importante que a gente tem desse ensinamento e a doutrina espírita eu acho que o grande mérito que tem da doutrina espírita é justamente integrar esse conhecimento apresentado por Jesus o conhecimento cristão que surge justamente numa época no qual esse conhecimento estava um pouco desacreditado uma vez quando a gente olha as atitudes da humanidade a gente parece que Deus não existe mesmo nos dias de hoje se a gente olhar simplesmente pela ótica daquilo de uma única vida de uma única existência a gente fica com essa sensação que Deus não existe que não existe essa coisa toda porém quando a doutrina espírita nos traz a ideia da reencarnação a ideia do progresso constante isso abre uma nova dimensão para nós nós acabamos compreendendo puxa vida o que eu passo nessa vida como o senhor Almeida mesmo disse é uma lição que eu não aprendi direito e é uma lição que muitas vezes eu estou fazendo a escolha de não fazê-la direito são nos dadas as oportunidades é não somente o conhecimento conhecimento já está aí André Luiz fala que uma semana de leitura do evangelho você já aprendeu tudo que precisa uma vida inteira só não coloca em prática a gente não consegue colocar em prática nem muitas vezes nem um dia sequer da nossa vida daí que justamente a gente tem todas essas experiências todas essa escala aproveitando também o outro comentário do senhor Almeida quando ele fala que a gente não pode mudar o mundo o mundo como um todo a gente tem que mudar o indivíduo a gente tem que pensar que nós somos comandorinha que muitas vezes leva a gotinha para apagar um incêndio parece que aquela gotinha não serve para nada mas se cada um fizer a sua mudança cada um fizer a sua transformação a gente vai modificando o mundo vai modificando a sociedade pois nós modificamos a nossa família modificamos o nosso redor modificamos o nosso barrigo e aí o bem vai se propagando e o bem vai sendo transmitido parece que muitas vezes o mal tem mais destaque do bem novamente o homem primitivo que carregamos dentro de nós gosta do mal gosta de ouvir coisas ruins gosta de ouvir o desejo falar mal dos outros desejar o mal para o próximo esse é o homem primitivo que nós temos dentro de nós não só no nosso espírito mas até fisiologicamente o nosso próprio corpo físico ainda traz essas marcas desse passado antigo porém nós temos o conhecimento nós somos humanos e a grande característica do ser humano é a sua extraordinária capacidade de aprender a sua extraordinária capacidade de compreender principalmente sufrir coisas novas isso move a humanidade há milhares de anos e nós precisamos colocar justamente essa capacidade na direção de fazer o bem na direção de transformar como disse Jesus o meu reino não é desse mundo o reino é de outro mundo nós não esperamos o céu o reino que Jesus nos promete é o reino que cada um de nós vai ajudar a construir aqui na terra que nós vamos usufruir no futuro as nossas atitudes de hoje vão reverberar no futuro também então nós não construímos coisas apenas para os nossos filhos netos e bisnetos ao contrário nós construímos para nós mesmos porque depois nós vamos voltar para esse mundo e se nós trabalharmos construirmos ele de uma maneira melhor nós mesmos vamos escolher isso quando você disse Adilson que a gente às vezes se sensibiliza se nota mais as coisas ruins as notícias ruins do que as boas o que acontece isso é próprio da nossa inferioridade porque se caso nós fôssemos espíritos elevados nós não encontraríamos eco não haveria similitude não haveria sintonia de forma alguma entre aquilo que é ruim e nós porque nós teríamos superado essa fase é por isso que a bondade os bons preceitos que nós temos são conquistas que nós fazemos ao longo das nossas encarnações e a gente vai fazendo essa conquista na nossa vida dia após dia mudando pequenas atitudes e transformando-as em melhores não é a gente precisa sempre estar preocupado com isso não perderam uma oportunidade sequer de fazer o bem não perderam uma oportunidade sequer de aprender alguma coisa e vencerem nós todas aquelas iniciativas que é próprio da nossa inferioridade nos faz com que a gente às vezes não seja amoroso não seja compreensivo não seja aquela criatura com qual se pode contar então se a gente for observando que nós temos esses defeitos a gente precisa lutar contra eles às vezes as pessoas pensam que se a gente professar uma fé religiosa qualquer que se nós cumprimos os preceitos que aquela religião fala ah por exemplo eu sou católico então eu vou à missa todos os domingos eu me confesso comungo eu faço isso faço aquilo tal então eu tenho a minha garantia do céu na verdade a garantia do céu ou seja daquele estado espiritual de bem-aventurança de felicidade só é conquistado à medida que nós mudamos o nosso interior que nós vamos olhando para vamos mudando para o bem então essa é a nossa luta constante luta permanente contra a nossa inferioridade e a doutrina reforça sempre isso olha uma encarnação é uma coisa preciosa mas passa tão rápido Adilson passa tão rápido queridos amigos que vocês não imaginam quando eu começo a pensar no passado quando a gente quando Adilson fala assim é eu conheço Almeida lá de 25 30 anos atrás tal eu falo assim puxa vida parece que foi ontem não é? e os anos passaram celeremente aí eu fico me perguntando aí eu fico me perguntando o que que você fez nesse tempo todo? o que que você fez para melhorar? puxa fiz isso fiz aquilo bom não é? e aquilo que você deixou de fazer? não poderia ter aproveitado melhor o tempo? claro que poderia mas eu sei e Jesus sabe também que nós somos espíritos imperfeitos mas somos imperfeitos mas somos perfectíveis ou seja nós somos passíveis de melhoria somos passíveis de progresso e vamos nos mudando cada vez mais para melhor isso nós fazemos no dia a dia a nossa encarnação é uma escola que a gente tem a gente é colocado aqui na nossa presente encarnação naqueles lugares que nós precisamos estar sabe? na nossa casa pertencendo a determinada família vivendo as experiências que nós temos que viver no mundo tudo isso porque faz parte do nosso aprendizado e a gente então vai entendendo que aonde nós estivermos colocados seja no nosso trabalho profissional seja na sociedade seja seja no convívio seja em casa convivendo com as pessoas que estão junto conosco são oportunidades renovadas que nós temos de mudar mudar para melhor puxa vida olha me desculpe eu não tinha intenção de magoar você foi um momento infeliz eu agi mal falei o que não devia falar mas por favor me perdoe quando a gente faz isso a gente sem dúvida alguma dá um passo um passo gigante em benefício do nosso progresso espiritual porque é difícil a gente reconhecer que está errado a gente sempre acha que o outro está errado nós estamos sempre certos é o que a gente fala devido a nossa inferioridade não é assim na verdade a razão nunca está de um lado só todas tem existem razões em todas as situações então por que perdemos essa oportunidade que nos é oferecida chegarmos no plano espiritual quando chegar o nosso momento de fazer nosso desencarne que a gente possa encontrar lá amigos que falem assim puxa vida vem ali daí um abraço deixa eu te receber aqui com um abraço porque você fez um esforço grande por melhorar você não conseguiu fazer toda a melhoria mas você deu um passo grande para se tornar melhor permita-me esse abraço e nos dá um abraço de recepção de boas-vindas como também deve ser muito triste quando nós passamos para a vida espiritual espiritual e ouvimos recliminações devido as nossas atitudes por que que você fez aquilo comigo? por que que aquela minha família sofreu a perseguição que você fez? por que que aquele trabalho que eu exercia porque necessitava de sustentar a minha casa a minha família você não agiu bem comigo? isso vai doer André Luiz é tão rico nas suas explicações nas suas experiências que ele fala exatamente isso quando ele está lá nas câmaras de regeneração fazendo atendimento ele vê chegar ali espíritos para ser atendidos e ele reconhece ali espíritos com os quais ele teve atitudes não muito felizes e ele ficou tão chateado tão envergonhado com aquela situação mas isso serviu para ele chamar o alerta dizendo você não aproveitou todo o tempo mas não se preocupe a infinita bondade de Deus a misericórdia divina não nos nega nunca a oportunidade de nós refazermos o nosso caminho mudarmos a nossa trajetória através de nova encarnação através de experiências vividas do plano espiritual também e que nós podemos andar para frente andar em busca de Jesus e essa busca de Jesus é uma coisa muito interessante quando a gente percebe que a gente mudou alguma coisa dentro da gente quando o nosso coração fala assim puxa vida antigamente eu não agia dessa forma mas agora estou agindo como eu aprendi a entender os meus companheiros os meus irmãos os erros que eu achava que eram erros imperdoáveis hoje eu falo assim puxa não eram tão imperdoáveis assim eu aqui não tive a possibilidade nem a capacidade de perdão suficiente eu aqui estava errado não eram eles e a gente então se motiva motiva para tentarmos estender isso ao maior número possível de pessoas que com as quais nós estamos em contato Adilson exatamente quando a gente olha e pensa mesmo numa única vida fora da essa sensação que o tempo passa muito rápido a gente vai se transformando né nós éramos uma pessoa quando éramos crianças somos outras na adolescência na fase adulta depois envelhecemos vamos nos transformando e vamos modificando então quando a gente olha puxa numa única vida quanto que eu posso modificar agora imagina que nós vamos ter milhares centenas de vidas centenas e milhares de vidas ainda para experimentar e para viver quando nós pensamos novamente naquele ensinamento de Jesus que nenhuma ovelha se perderá que ele fala que nenhuma das suas ovelhas se perderá quando a gente olha que nós somos apenas um ser num planeta que tem sete bilhões de habitantes onde é o único planeta comparado com os bilhões centenas de bilhões de estrelas e planetas que existem no cosmos com as centenas de bilhões de galáxias nenhuma das ovelhas se perderá como Jesus está falando são todas essas ovelhas que estão aí no universo pois a doutrina espírita também nos ensina que o nosso progresso também ocorre em diferentes mundos em diferentes situações e muitas vezes vivemos diferentes mundos na nossa vida na nossa presente vida vivemos passamos por situações tem época que estamos bem tem época que estamos piores vivemos diferentes mundos temos que aproveitar essas diferentes experiências é assim que vai se voltando e vai crescendo o indivíduo e qual é o objetivo aquilo que eu falei anterior o nosso destino é sermos felizes por incrível que pareça esse é o nosso destino vai ser uma caminhada longa sim mas a felicidade a gente vai percebendo que cada vez mais ela é diferente daquilo que imaginamos que é a própria felicidade com o tempo a gente aprende que talvez com coisas simples somos mais felizes do que quando temos muitas outras coisas o importante para cada um de nós é pensar essa presente vida que eu tenho aqui ela tem um objetivo talvez eu não saiba exatamente qual é mas Jesus já deu a dica o objetivo é nos aprimorarmos e sermos melhores amando o próximo como a si mesmo pois esse é o conhecimento que ele nos trouxe e que a maravilhosa doutrina espírita colocando outras ideias trazendo outros conceitos fazem com que a gente entenda nisso entenda isso não precisamos ter simplesmente a fé que isso vai acontecer a gente pode compreender porque isso vai acontecer eu acho que isso de fato é a coisa mais maravilhosa que a doutrina espírita nos traz e que nos leva a esse eterno progresso ela abre um palco enorme a nossa frente quando nós estávamos presos apenas a algumas convicções que nos diziam que nós tudo estava encerrado nesta encarnação nesta vida que nós temos a gente ficava pensando puxa vida mas quantos anos que eu tenho para viver quantos anos dura uma pessoa na vida hoje nós estamos na base dos 70 anos mais ou menos acho que acredito eu já estou fazendo sobre tempo né foi me dada a chance de continuar um pouco mais porque tem muito pecado tem que ficar um pouco mais aqui sabe mas então a gente então fica pensando mas quantos são aí 70 anos passa tão rápido a Dilson passa de uma velocidade enorme e a gente fala assim e o que que eu consegui fazer nesse espaço de tempo foi muito pouco diante do tanto que tem que ser feito então a doutrina espírita vem descortina para a gente amplia abre um palco enorme diante da daquilo que nós temos na vida tanto a nossa vida presente como naquelas que nós somamos ao longo do tempo e você falava agora há pouco a respeito da gente olhar o céu não é e quantas estrelas bilhões trilhões quatrilhões de estrelas volitando por esse infinito e a gente fala assim meu Deus como é que eu sou pouco como eu sou pequeno eu sou insignificante mas apesar de pequeno insignificante eu sou objeto da atenção de Deus eu sou objeto do seu preocupação comigo de querer me fazer melhor de que eu seja feliz então queridos amigos pensemos nisso por mais que a gente se julgue incapaz por mais que a gente se julgue insuficiente por mais que a gente se urge se ache fraco para fazermos a movimentação da roda das reencarnações do movimento que deve haver em nós em busca de vidas melhores de oportunidades novas saibam que Jesus acredita em nós nós por exemplo tem pessoas que falam o seguinte não eu não acredito em Deus porque Deus não sei o que e tal e Deus precisa que você acredite nele por acaso não não precisa porque ele acredita na gente ele acredita em você ele sabe que você pode demorar cinco dez mil duzentos mil anos não importa porque um dia você chegará o estado em que você olhará para dentro de si e verá que Deus está lá dentro não verá não vai procurá-lo fora de você ele vibra no nosso coração e as pessoas perguntam assim né e onde está Deus que eu não vejo quando aqueles astronautas russos foram lançados pela primeira vez no espaço um deles falou assim não encontrei Deus não vi Deus não vi Deus eu falei assim pensei com os meus botões puxa vida estava tão perto Deus né se você olhasse para dentro de você você teria visto ele não precisava ter feito uma viagem espacial não precisava ter saído aqui da terra bastava voltar o seu olhar para dentro de você mesmo e você veria assim puxa vida há momentos que eu com toda a sabedoria que eu possa ter com todo o dinheiro que eu possa amealhar na vida com tudo aquilo que possa ser me dado de melhor na minha vida sem Deus eu não sou ninguém porque eu ainda deixei de aprender deixei de compreender que eu faço parte de um mecanismo eu não sou uma peça isolada não sou uma peça perdida não eu faço parte de um mecanismo e quando uma máquina mais complexa do que o infinito no qual nós vivemos não existe nada mais complexo se pensássemos nós nos astros que estão volitando pelo espaço nos astros que estão cruzando em velocidades imagináveis para nós a gente fala assim e o que que eu faço quem sou eu você querido amigo você querido irmão você é um ser que pertence a Deus e que Deus se preocupa intensamente com você nunca se julgue abandonado de forma alguma você nunca estará abandonado você pode se sentir abandonado mas não está porque aqui Jesus a espiritualidade amiga aqueles mensageiros do bem estão sempre prontos para ouvir o apelo do seu coração numa prece que começa a brotar às vezes balbuciando algumas palavras nem sempre muito inteligíveis mas que saem dentro de você naquele peito de socorro aquele peito de ajuda e meu Deus do céu preciso tanto da tua ajuda eu estou desesperado e quando você fala isso e joga para fora de você esse sentimento espíritos bemfazejos espíritos que estão prontos para receber apenas e perceber em nós a pequena mudança que deve acontecer no nosso coração estarão aqui passam o seu braço amigo pelas nossas costas aconchegam-nos ao seu peito e dizem eu estou aqui meu irmão venha comigo porque as tuas dores serão aliviadas venha comigo porque eu tenho o conforto que você precisa não se estregue ao desespero pode ser que esteja em qualquer situação mas a gente estará sempre pronto a fazer alguma mudança estejam certo disso que estes são os principais resultados nós podemos estar longe fora de qualquer situação mas Deus não nos abandona nunca isso é isso aí exatamente nós estamos terminando essa noite com um pouquinho de tempo eu acho eu acho que sem dúvida nenhuma a gente conhece a doutrina nos traz todas essas oportunidades de transformação por isso quem conhece a doutrina tem essa oportunidade de conhecer que ela pode modificar a vida de cada um de nós mas novamente não adianta apenas conhecê-la colocá-la em prática precisa incorporá-la essas ideias no nosso fazer pois não é a doutrina espírita não é a doutrina católica protestante budista seja qual for que salva que faz a transformação do indivíduo elas trazem o conhecimento aplicá-lo essa nossa maior maior desafio eu acho que com isso a gente pode tá encerrando mas vocês vão me perdoar gente espírito é assim quando ele começa a falar sobre doutrina sobre Jesus é difícil segurá-lo mas o relógio nos fala que ele tem que parar e nesse falar que tem que parar nós gostaríamos que vocês se manifestassem digam pra gente as nossas incorreções as colocações que nós colocamos que talvez não tenham sido as melhores possíveis mas brotaram do nosso coração nós desejamos intensamente que as bênçãos de Jesus caiam sobre todos nós posso fazer uma prece Adilson? pois não sou mesmo faço a prece então eu gostaria de convidar todos vocês queridos amigos para nós juntarmos os nossos sentimentos juntarmos aquilo que nós temos de melhor em nós direcionarmos isto para Jesus e pedirmos a ele Jesus mestre amado e querido nesta noite que tivemos oportunidade Jesus de utilizar os recursos que a humanidade nos concedeu para estarmos próximos nos conhecemos daqueles irmãos queridos embora eles possam estar quilômetros e quilômetros distante de nós mas nós chegamos até eles chegamos através da nossa voz e mais mais do que da nossa voz chegamos até eles através do nosso sentimento sentimento de acolhimento de ternura de amor queridos amigos que participaram desta nossa reunião recebam em nossa parte aquele abraço fraterno amigo dizendo muito obrigado muito obrigado por nos ouvirem muito obrigado por participarem e se eu posso oferecer para vocês alguma coisa em troca dessa atenção tão boa eu vos ofereço a doutrina espírita colocando na mão de vocês uma infinidade de livros para que vocês leiam estudem e aproveitem Jesus nos abençoe a todos nos dê um repouso confortador muito obrigado meus irmãos muito obrigado Adilson pela companhia sempre agradável que você proporciona Que assim seja Almeida também é um privilégio estar conversando falando sobre doutrina eu tenho muito feliz muito feliz esse prazer de estar falando aqui discutindo e trazendo essas ideias que Deus abençoe a todos e até uma próxima vez que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe